E aí, amigos do Mundo Manoel, bom, eu sou o Felipe e hoje vou apresentar para vocês uma última caixa deste ano, provavelmente, acho que as próximas eu não vou, sei se eu vou conseguir terminá-las para este ano, mas provavelmente seja uma das últimas. Um caixa modelo diferente, sem dobradiça de metal e sem fechos de metal, ela é quase fumadeira só por causa de uns parafusinhos, 99% de madeira, né? Vou começar, está aqui meio manchado porque acabei de passar e deixei secando, ainda está um pouco úmido o óleo de linhaça, então eu fiz um acabamento um pouco diferente, lixei, seladora, em vez de passar a cera que estava deixando meio esbranquiçada, eu passei o óleo de linhaça para dar uma cor diferente, fiz isso na mesa da minha namorada e ficou muito bonito, né? Então aqui, essa do lado de geral todinha é feita em muracatiara, né? Essa mais avermelhada, em cima, jatobá, certo? Aqui, esse pequeno negocinho que eu desenvolvi aí, fiz na Dreamelzinho, cortei, fiz, mudei algumas vezes, achei legalzinho esse e coloquei aqui que é o puxadorzinho, né? É em roxinho, com o tempo ele vai escurecer mais, né? Aqui está bem escuro, aqui eu não precisei lixar tanto, mas aqui na lateral ele acaba comendo, ele fica mais marronzinho, mais para o tom da muracatiara, né? Um pouco mais claro, né? Mas depois ele fica bem roxo, bem denso, tá? Aqui é o logo, esse logo eu fiz a laser e ele afundou bastante, né? Essa aqui é uma madeira jatobá e ele afundou bastante, o que que eu fiz? Falei, putz, afundou muito, ficou muito escuro, porque eu ia só passar selador e cera em cima, né? Aí eu joguei resina em cima do carvão, aí eu coloquei um carvãozinho para poder regularizar a superfície, carvãozinho, pote carvão Joguei a resina, deixei decantar, depois lixei, tentei fazer um polimento Aí depois eu passei seladores e óleo de linhaça, né? Então ficou um logo aqui bem interessante nesse aspecto, né? Abrindo a caixa, vamos lá, uma caixa da Taurus, né? No logo cagueta, né? Uma, três, cinco, sete, Raging, Raging Hunter Raging Hunter, Raging Hunter, não sei pronunciar Aqui, em tecido chamado Nobook Artificial Imita couro de búfalo, alguma coisa assim Um tecido muito bom para trabalhar Quem fez a parte interna foi minha mãe, ela está com a parte de costura aqui, ó As mãobinhas dela de costura, né? Então ela que está fazendo toda a parte interna da caixa E aqui ficou lindo, isso aqui é o bordado que ela desenvolveu, ela fez no programa E fez o nosso tourinho aí da grande Taurus, né? Aqui temos uma travessinha para poder desempenar a tampa Que teve um problema Que poderia ir empenar durante o tempo Então para que isso evite, para que ela tenha uma durabilidade maior Eu coloquei essa travessa nas duas pontas Com um parafusinho de metal bem forte, resistente Por isso que ela não é fumadeira Para poder manter a tampa Ela é bem pesada, cara A tampa é bem pesada Então para quem não tem esse problema com o tempo Como ela não tem um apoio 100% Aqui a rotatividade dela é um pino de madeira, né? E ela não tem o desbalanço Ficaria dessa forma Então aqui ficaria a tampa Fizemos um rebaixo na madeira E colocamos esse tecido com o logo mais telemétrico possível Aqui, né? Ficou bem bonito, eu achei fantástico, fantástico Acho que é a parte mais bonita da caixa Sendo sincero mesmo, ficou a parte mais bonita Agora vamos para a arma Acomodação Tem espuma, né? Aqui é o tecido notebook também, toda talhada Eu quis fazer um desnível Mas acabou sendo um pouco difícil fazer esse desnível, né? Então dá um pouco de trabalho Provavelmente próximas caixas eu não vou fazer desse sentido Se eu for fazer, vou ter que cobrar bem mais caro Porque eu demorei, tipo, 3, 4 vezes mais tempo Do que o normal para fazer isso aqui Para minha mãe fazer todo esse retorno Fazer todo esse acabamento Ficar todo redondinho, né? Ficar todo fofinho Para poder colocar o revólver E ele ficar bem acomodado, né? Aqui para você ver como ficou Acomodação Com detalhamento Todo aqui, né? Protege Você não vai ver fiapinho Nem nada E é bem gostosinho Para a sua arma ficar relaxadinha, né? Agora vamos aqui para a tampinha de roxinho Uma tampinha Que o cliente pediu para colocar as munições Então aqui é uma munição de 380 Que é a que eu tinha Achei que tinha 357, não tem Então aqui é só para você poder ver como é que fica Ela é um pouquinho mais comprida, né? Do que essa Então ela vai encaixar bem A tampa não vai deixar Ela tem um espaço para tampa minimamente pequeno Coisa de milímetros 1, 2 milímetros no máximo Então ela não vai bambolejar dentro da caixa Mesmo que a caixa não é de transporte É uma caixa fixa, né? Mas também feito com notebook Parte interna de Murakatiara E aqui a tampa aqui, ó Uma Lear Team Box A gravação da Da nossa marca Tomei uma gravação a laser E ela ficou legal Essa aqui não ficou tão funda Ela ficou bonito, cara Ficou muito bonito É uma tampa bonita Você viu? A tampa eu lixei todinha Ela ficou toda naquela cor Olha como ela já está Isso porque foi a parte interna Eu faço mais rápido, né? A tampa foi alguma das últimas coisas Que eu acabo e tal Eu faço acabamento externo Também aqui está a seladora E cera na parte interna E na parte da tampa Óleo de enhaço Você não vê muito contraste Porque a tampa é um pouco diferente, né? O acabamento da tampa é um pouco diferente Um sistema de fecho Que a própria madeira dá uma Grimpada boa Vou lixir pouco Mas com o tempo ela vai ficar um pouco mais maleável Mas fica bem certinho aqui no nível, tá? É uma caixa bem legal de luxo Muito, muito trabalho Inventei muita moda A parte do carvão eu nunca fiz na vida Eu nunca fiz esse sistema de acomodação Para fazer um estojinho fixo dentro Nunca tinha feito assim, dessa forma Foi uma novidade, né? O que foi uma novidade? Fazer essa parte de rebaixo na tampa Nunca tinha feito numa madeira Fiquei com medo de fazer estragar a tampa De ter que fazer outra tampa, né? De novo Essa parte eu imaginava de outra forma, né? Eu achei que ia ter um espaço no vão Minha mãe conseguiu fazer de um jeito Que ficasse extremamente espremido Parece que foi uma máquina Que colocou de tão certinho Que ficou, né? Ficou muito bom isso aqui Ficou bem legal mesmo, né? É... Excelente Cara, ficou muito boa essa caixa Eu achei muito legal É um caixa, um estojão mesmo, né? E a arma é enorme, né? Vocês vão ver ela Amanhã provavelmente o cliente... Amanhã não Quinta-feira o cliente vem buscar Ó E aí Eu vou ver se eu consigo Fazer uma mini filmagem Alguma coisa Encaixo aqui no final do vídeo Pra poder Vocês poderem ver Aí não vai ter nem essa mancha mais Tá meio úmido ainda Um pouquinho pegajoso Óleo de linhaça não fica pegajoso Com óleo normal, tá? Pra aqueles que ainda não conhecem Fica com o cabelo muito bem Só dura menos Falam que dura menos A cama da ação Mas aí você pode ficar pulindo ela Mas no geral Ficou uma caixa bem interessante Vou até tirar uma foto Que eu gostei desse ano Ficou uma caixa bem interessante Se você quiser contratar E fazer por encomenda Eu só faço por encomenda Não vou deixar pronto nunca Que cada arma é uma arma Né? Cada um quer um jeito E esse cliente me deu uma liberdade de artística Bem interessante Pra poder fazer um modelo Que eu achasse interessante e legal, né? Então é isso aí pessoal Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você quiser Entre em contato comigo aí No mundomale.com.br Tem o meu whatsapp Tem o meu e-mail aí Mundo.alt.com.br Você pode Outlook.com Arroba.outlook.com Como se fosse um site, né? Mocoron Tem o facebook Mundo Malê Artinbox Malê O instagram Mundo Malê Artinbox Malê Qualquer um dos dois Você pode me achar Que eu que controlo os dois mesmo Mas esse é um projeto do Martinbox Que eu acabo postando no Mundo Malê Porque tem vínculo De militarismo Lá no Artinbox Eu publico coisas Por exemplo De caixas Que não tem nada a ver Com cachaça Mesa Ou com Um cestinho de café da manhã Que não tem muito a ver Com a parte militar Enquanto a parte militar Eu acabo postando também No Mundo Malê Essas lindas caixas Beleza? Se você gostou Compra Compra que vale a pena Se você tem uma pérola Aí É só chamar Chama de relógio Fala Felipe Eu quero fazer uma caixa Para um relógio Eu vou entender O que você quer E ganha desconto Beleza? Vale a pena fazer Eu adoro fazer essa caixa Adoro mesmo Gosto muito Acho que vale a pena Para quem tem uma arma de fogo Vale muito a pena Beleza? Obrigado por assistir Esse vídeo até aqui E até a próxima E aí amigos Vamos lá Você vê como ficaram Show né Toda bem acomodada Caixinha Essa é a pessoa bem Tipo de fogo Só perder Tipo de fogo Brincadeira aí É isso aí Vá Aí você É isso aí